Olha, isto é um ótimo tema para hoje porque estou na disposição certa para falar sobre o que vamos falar que é mesmo assim Primeiro vamos cantar e é para isso que eu tenho aulas de canto E se Deus, Nosso Senhor nos Deus de vós Sim A Amália disse isso, foi para cantar A Amália ou aquele anúncio da meia bocaína Ok, vamos então cantar Se quer era a Amália a fazer endorsement à meia bocaína Sabes uma coisa que eu acho Eu não sou muito apreciadora de fã mas gosto mais de flamengo Ah, sim Gosto mais de flamengo E o que eu sinto é que a Amália não tinha boa dicção Eu não sei se era de estar sempre bêbada ou se era mesmo um estilo Eu acho que honestamente Eu não sei se ela estava sempre bêbada Eu acho que só vão para o pateão pessoas alcoólicas Que bêbadas, pois Eu acho que na altura, no tempo dela Está lá o Afonso O Afonso, sabes como é que ele era? Ele foi o Doidinho para a bebida Perdeu uma perna por causa disso Ele era o gajo que ia atrás das gajas lá nas boatas e dizia, olha, mandava-te um fodão Por isso é que o puseram lá Não sei Mas a Amália não tinha boa dicção porque na altura as placas Não colavam Sim, então quando ela fazia assim para agradecer caia à parte de cima Não sei E ela tinha que pôr com a língua Ela tinha má dicção sempre Pronto, estava sempre a cair Mas assim, não é mau Ela cantava de caralho Pois assim, sim O teu professor de música fala da Amália Muito, todos os dias Não conhece Não conhece Ele é brasileiro É, ele conhece Então vamos cantar Crescendo, Ronaldo Então vá Tu adores esta, não é? E tu com catarro Que é tu buscas no hotel? Pois Vá, 1,2,3 Eu estou com uma merda Os outros costumam estar Não desliguem Let me go inside Let me go inside Eu acho que era assim Eu vou te explicar a história desta música Acho eu Ela diz Heathcliff Não diz Ela diz Heathcliff, it's me I'm catty I've come home I'm so cold E é porquê? Porque ela estava cá fora Ela foi dar uma volta à chuva Pela cidade Ainda estamos a falar da Amália E pronto Ela tratava-se por catty E gostava do Heathcliff Se calhar conheceu no Tinder Como é que se chama esta música? Como é que se chama esta música? Não quero ouvir falar dessa merda Quero que toda a gente que está no Tinder Se calhar depois teve de acabar a relação Só que eu estava na rua à chuva E teve de bater à porta Ainda bem Era a música que acabava as noites no 2001 No Autódromo de Estoril Que era o António Freitas punha música E a última música era sempre esta da Kate Bush Sabes que a Kate Bush é muito interessante Ainda bem Agora, eu vi um documentário Mas provavelmente na altura estava Ou sacada Ou não sei Porque não me lembro de nada Do quê? Da Kate Bush Sei que ela era muito fora Sei que era meia Tinha alguns problemas mentais É porque eu não vou dar para mim Sua cabra Mentais Sim Vocês Todos Compreendem bem Saúde mental E era por isso que ela falava fininho Ah Porque ela também falava assim Quero um café Um abenço Foi a primeira paciente do Freud Foi? Não, qual que não? O Freud Também este tema Porque querias muito falar sobre isto Não, não Não querias muito falar sobre dois Agora Não Não Agora quero Agora depois daquilo que eu vi no Instagram O que é que tu viste no Instagram? Não vou dizer Então não soltes Ai, mas ai se calhar solte Mas podes soltar Não vou soltar Não soltes Não vou Não se lavam Não vou Cuecas Nem meias Nem Roupa Suja Em podcasts Há só uma coisa que eu tenho a dizer Não, não vou dizer Vá Aos homens Há as pessoas no geral Que gostam de desenvolver pessoas Com pessoas de uma determinada categoria Que têm preferências, não é? Imagina Um gajo agora tem preferências E chega agora ao mar como se quisesse dizer alguma coisa Sim, imagina Imagina Mas imaginem Conhecem um rapaz Que acham que gosta de vocês Porque vocês são especiais E são engraçadas E de repente reparam Que a próxima pessoa a seguir Também é engraçada E também faz merdas na internet E na televisão Só que é homem Só que é homem Só que é homem É um bocadinho mais Percebes? Eu estava aqui a fazer uma Ah, é homem Chama-se manobra de Diversão Não é diversão Isso era Manobra de escape Diversão de marcha Pronto O episódio de hoje é sobre os limites da dor Porque a Joana Sente uma grande dor no seu peito Porque Primeiro porque Ele já foi Mas nós vamos fazer uma homenagem Vamos fazer uma homenagem E a homenagem Para ti Pronto Para ti é este Para mim é outro Eu faço uma homenagem Faz lá os teus Eu vou fazer a minha homenagem A minha homenagem Neste momento Olha, diz Olha, vou mudar esta merda toda Porque isto acabou de acontecer Não, a minha homenagem Relativamente à dor É o silêncio Porque a pior dor Infelizmente É passada em silêncio Porque Porque temos vergonha De a partilhar E porque se a partilharmos Tu não tens vergonha E porque se a partilharmos Armamos uns cabés Na fuçaganga O que eu acho Tipo De não só Tipo De um grupo de pessoas Que eu rebento essa merda toda Para toda a gente Sabes o que é que acontece Joana Quando tu sentes dor Não Por acaso não sofres em silêncio Tu sofres Sem ser em silêncio Sofres falando Não E causas dor também nos outros Não É todo uma Para a pessoa em questão E acho que faz muito bem Então é assim Ah Qual é que é a tua homenagem A minha homenagem É a almofada Porque eu tenho E já Mais à frente Vou-vos dar uma técnica Para lidar com a dor É a melhor forma É Usando uma almofada Não Não é Usando para Fazer a galera pequenina Mas trabalha com a almofada Exatamente Não é para cavalgar a almofada Fazia Joana E às vezes punha uma escova por baixo Para fazer Isso faz-me lembrar O quê? Um tipo Que eu sou adotada Uma imagem má Que é uma criança A esfregar-se uma homofada Não era assim então criança É pá Não batas na mesa Nós Bate aqui Se quiseres bater Bate aqui Bate aqui no Aqui assim Sim Bom, olha Mas as crianças Masturbam Não vamos falar disso Joana Peço por Deus Ainda há bocado Falamos de Freud As crianças já nascem Com a sexualidade E com empoderamento Sim, é no rabo E com a cena do 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 tronco Do tronco Para cima e para baixo Sim Soltam e Contraem Soltam e contraem Soltam e depois Vem Se não te ajudar Que horror O tronco O tronco É um mini Não, o tronco é merda Estou falando merda Ah Ah, ia Pensavas que era um tronco Mas se fosse uma acássia Por si Ou um eucalipto Por si, estávamos a fazer Tipo um resumo das lendas De La Fontaine A criança A menstruação E o tronco Não é Fontaine? Fontaine É francês Usava também Fontaine para o cabelo Exato, Fontaine Olha, é a homofada Não é? Sim, a homofada Sim, a homofada Não sei o que mais Sim, senhora Vamos falar então Eu não devia estar a comer Já, não comas Não precisas Estás bem Porquê que uma pessoa Há-te comer, não é Rita? Estás mais magra Parecia, não parecia Mas agora Agora não Agora tenho compulsão alimentar Portanto, mediante aquilo Que aconteceu há 5 minutos O que é que eu vou fazer? Embuchar O que é que tu costumas comer Quando estás com muito Olha, por acaso A comida é uma boa forma De lidar com a dor Não é muito saudável Eu gosto Eu prefiro Antes comida do que drogas Rita, claro Tipo café Antes tipo Penugem Do que um tronco no cu Tipo não podes comprar Umas coisas com outras Obviamente que é muito mal O tronco no cu Estava a pensar em cocó Eu prefiro ter cocó No rabo Do que penugem Mas tens os dois Exato Mas agora já Não dá para esquecer Por isso é que cheguei mais tarde Estou a falar sério Estive bem a tempo Olha, eu caguei Literalmente Sim Estavas a dizer Lidar com a dor A comida A comida A comida não é fixe Não é fixe comer Quando se está angustiado Porque não conseguimos Manter a nossa imagem Por exemplo Eu tenho fase Em que estou muito obesa Por acaso até Um bom indicativo Se eu estou bem da cabeça Ou não Epá, tiveste muito tempo Tive bué da mal da cabeça Mas depois acabei o relacionamento Fiquei melhor Mas houve uma alta E tiveste um bocadinho mais gorduchinha Mas nem sequer notava Não notavas Porque só olhas para ti Não, é mais porque Também só gravavas a cara Sim Mas dava para ver pelos braços Agora vou ver episódios antigos E vejam A Joana é boa que dói E ela sabe Sabes Sabes Olha-me essa cara linda Mano Pá, fogo Olha-me essa Ainda estou zangada O que é o limite máximo da dor para ti? Para mim é a morte de alguém próximo No geral? Sim, de alguém muito próximo Alguém próximo De quem tu gostas Sim Para mim é de um filho Como já sou mãe Também é próxima Estamos a falar É uma pessoa próxima Mas há uma diferença entre ser a morte De um dos pais Que eu não sei Pois não sabes Não, não sei E há Dói muito Acredito que doa Dói muito Desculpa Ao fim de 22 anos continuado Eu não sei para que estou a sorrir Porque é verdade E estou Não, não vou És a primeira pessoa Que me faz falar disto Da dor Sem Sem chorar Sim, sem chorar Mas se ficássemos agora caladitas Vamos Pronto Eu desde que sou mãe Imaginas a tua filha a morrer Sim Eu tenho um problema É quando gosto das coisas Eu penso Elas vão morrer Vão desaparecer E não sei o que Sim E Estás sempre a dizer Rita Estás aí Estás aí Sim, para saber Porque eu acho Que as pessoas morrem E os animais E morrem E morrem E eu acho que não deve haver Pior dor na vida Não Descarpando Que é tirar uma carpa do assunto Não descarpando Não descarpando Sim Que é morrer um filho Porque não é a ordem natural das coisas É contra a natura Eu honestamente Eu matava-me Se a minha filha morresse Ainda para baixo Percebo Até se fosse Mesmo que não fosse para mim Você precisava de ajuda Para morrer Para eu morrer? Não Eu matava-me logo E já sei o que é que eu me faria Sabe que tem andado a ver Uma série documental Sobre o serial killers Tu queres matar-me Se eu precisar Não, não, não Só estou a dizer Só estou a dizer Mas como é que me matava-me? Não, não Eu vi uma série documental De uma serial killer Que o namorado pediu-lhe muito Ai, mata-me, mata-me Sim E ela Por acaso também se iam chateado Por causa de uma raparia Com quem ele ia De quem ele gostava muito ainda Mais namorada Ai, ainda não me caiu O que aconteceu Ainda não me caiu E ele disse Não vou dizer o que aconteceu Porque não posso Porque é a vida de outras pessoas Mata-me, mata-me E o que é que ela matou? Matou com o mata-leão Podíamos ligar para esta pessoa em direto Com o mata-leão Estás a ouvir? Com o mata-leão É a melhor forma de matar Que é assim O que é que é o mata-leão? Adormece a pessoa Não te vou matar Anda cá Mas basicamente é assim Olha, hoje podias Não te vou aleijar Mas aleija O mata-leão eu acho que é Fazer com muita força Enquanto a pessoa Enquanto não Até a pessoa desmaiar Não E depois acho que Apá, faz o que tu quiseres Não é durante algum tempo É um drufo natural, não é? E depois fazes um tiro nos cornos Não sei Mas matavas-me assim? Não Com o mata-leão? Eu era incapaz de matar pessoas Ou animais Ok Mas podia levar Para o abate Ah Levava-te para o abate E ia-me ser um veterinário Para mim? Sim É uma dose cavalar Não é? Olha, eu se fosse Bem, isto não interessa Ia dizer como é que me ia matar E que já pensei nisso Não, não Assim Malta Não se matem Primeiro não se matem Sim, não se matem É a única coisa que não tem solução na vida É a morte Ainda eu te vi uma série muito gira na Netflix E mais vale procurar ajuda Liguem para a PAV e não sei quem Não, não é a PAV Eu sei, estou a gozar Para o apoio à vítima Não batas na mesa Sentidoce Liguem para o Sentidoce Não é o Sentidoce Ah não, para a obra de honra Eu tinha amigas minhas psicólogas Que faziam Fizeram o estágio no Sentidoce E apanhavam muita gente que se queria matar Mas que avisavam antes Para não fazerem Então, mas espera Linha de apoio ao suicídio Ia Ah, diz, diz, diz Não é? É Linha bullying, amizade Olha, mas Linha amizade é o quê? Olha o que eu preciso Quer dizer, tipo No Estás aonde? Diz Estás aonde? Estava aqui em linhas Mas em linhas de quê? Queria linha de prevenção ao suicídio Ah, prevenção ao suicídio É o SMS SOS Voz Amiga Foda-se Tem de melhorar o marketing desta merda O pessoal que se vai suicidar Não vai ligar para uma linha Chamada Voz Amiga Eu se me quisesse suicidar Eu ligava para uma linha Chamada Olha, que se afodam todos Olha, liga para o que se afodam todos Olha, porque é mesmo isso Que eu estou a sentir Ligo para lá E do outro lado não pode dizer assim SOS Voz Amiga Boa tarde Não é? Primeiro não é boa tarde, não é? Calma lá Primeiro não sei se dizem boa tarde Dizem lá O que é que se passa? O que é que foi? Manel Para de tentar matar Não comam isso tudo Os comprimidos Eu estava a escrever guiões para essa merda Acho que não tem guiões Tem que ter Não Tem que ter Não estou a vender aspiradores, Joana Eu vendi aspiradores Mas não eram com pessoas que se queriam suicidar Há um episódio muito bom Olha Por causa de um episódio engraçado do Friends Em que o Constanza liga para a Phoebe E quer se matar E a Phoebe dá a volta O Constanza é do Seinfeld Eu sei Mas ele estava nesse Não estava com o Constanza Estava Fez um cameon Ou um camelo Cameo No Friends E E ele estava com o Phoebe Queria-se matar o Constanza A personagem Sim Que entrou no Friends Que era Do Jason Alexander Sim E E Olha Foda-se Não vou dizer o resto Vocês vejam o episódio Sim Estava aqui tudo louco para saber Mas Existe Linhas de apoio Sim E tenho lá uma amiga minha Digam que vai Fundamentar Imagina A amiga da Rita Camarneio Imagina Tipo alguém ligar para Olha Venho da parte Da Rita Disseram que a nível de suicídio Era onde dava o melhor apoio Era a quem? E portanto cá estou Era a Maria Maria Afonso Não digas o nome Tu que usar nem sequer é Maria Afonso Imagina que há pessoas a ligarem para a voz amiga Para ouvirem mesmo uma voz amiga Há 10 anos Amiga colega Mas já não me lembro do nome dela Miriam Não batas com a mão na mesa Bom Só para terminar este tema Tema? Sim Do suicídio Que solito meu Fechamos já isto O limite máximo então é A morte Da morte de um filho Para mim é isso A morte de um filho Ou a morte de alguém muito querido Muito próximo Eu acho que é do filho que ganha bué Tipo há uma conferência do Votem lá qual é que é a pior dor Pá não me lixe Pronto eu vou dizer A minha pior dor até agora Pode um irmão gémeo Então fala agora da tua pior dor até agora A minha pior dor Foi então A morte Da minha mamã Da tua mamã Foi a não morte da minha Não digas isso Joana Ela sabe que eu estou a brincar Não sei Está bem Sabe pronto Então a minha maior dor Posso ou não? Limite máximo a dor Ou um gajo que se quer suicidar de uma ponte Ah sim E não consegue E vai tudo Dá tudo para o torto E vai lá um golfinho em arrabo Exatamente A cena pior é quando uma pessoa se tenta suicidar Atira-se de uma ponte E um cardume de peixe Faz um gangbang Para cima da boca E do rabo Dessa pessoa que se quer matar Um bocá que é marítimo Toda a gente sabe o que é Eu fui escuteira marítima E era óbvio Estabias sempre que o barco virava Lá ia ao foda Lá vêm os rebalos violarem-me Que merda, meu Mas sabes que os golfinhos violam, bué Ai, eu sei Não é golfinhos no Rio Londego Porque se não há Já não há Já estão todos aviados Foram para um ponte de sítio Onde houvesse mais escuteiras Já viste São os melhores para vir lá Já viste É a palavra de escuta que não diga ninguém É assim Depois os peixes ficam assim É lá de coração Depois fica assim Sim, há pessoas dos escuteiros Que veem o podcast E vão ficar os casos Eu sim Nunca houve casos de pedófili No meu agrupamento Mas ouvi dizer Que a porcentagem de pedófilos Rita, tu vais-te arrepender disto E o Marco vai ter que editar Como? Tu vais dizer aquilo dos escuteiros Serem pedófilos Não, não são Ah Só estou a dizer Muitos que ameaçam De fazerem queixa De casos que não aconteceu Tipo, olha que eu Olha, mas eu penso muito isso Por causa daquele cantor O Júlio Iglesias Que tem bué da filhos Às tantas ele diz que sim Que é pai de todos Ele sabe lá Eu não sei Tipo, ele tem bué da filhos Porque as fãs dizem Ai não, o meu também é filho De Júlio Iglesias Ele diz que sim Que olha, está bem Está-me lá a conhecer Eu não sei se tem a ver Com a pedofilia Não, não é isso que eu estou a dizer Estou a dizer os casos Quando, olha Caraças, ou me dás um 10 Ou vou dizer que me puseste a mão no pito E eu, oi, vou lá Toma lá o 10 Pronto Não, você não pode dizer à pressão Só que é alixado Porque assim que alguém É acusado de pedofilia O suposto pedófilo Não é agressor É logo posto de parto E o problema é que não dá Está a ver provas Ou ostracizado da sociedade Mesmo que seja mentira Portanto, a miudagem Não acusem ninguém de pedofilia Sem ser verdadeiro Acusem quando é verdadeiro Stay true to the your Mambates Bom, outra dor horrível É quando nos entalamos É assim, a minha mãe dizia Está a dizer isso Vai ser tudo muito, não é? Não, calma Minha mãe dizia E estava doente E dizia que a pior dor da vida Dela Era entalar-se E lá estava ela Não, mas é das piores dores do mundo É que tu não só entalas Dói, pode cair a unha Como fica Ah, existem ondas de dor Sim, e depois fica ali a latejar A latejar A latejar Ai, estou tão lixada ainda Lateja, lateja Sabes Isto foi uma coisa que eu aprendi Não sei se foi com o divórcio Dos meus pais Quando o meu pai andou A dar os morros nas paredes Mas se te doer uma coisa E se fizeres com que outra te doa A primeira passa Não acredito que seja assim Imagina, dói-te agora boia a cabeça Mas folas o joelho contra a metade de um pão Passam a ser várias dores Não, não Porque aquela que dói mais É que fica Será que é assim o nosso corpo Porque o corpo fica todo na merda Toda merda Porque olha o joelho E esquece Eu antes Os meus irmãos Sempre que eu me doia alguma coisa Dizem-me a cabeça E eles cortam Dizem-me sempre corta Eu nunca cortei Bom Vamos falar então do limite mínimo da dor Porque há estas dores grandes Que passam Também há dor física Não é dentelar Há dor emocional de morrer Alguém Pais Irmãos Irmãos Deve ser horrível Aí deve ser Depende Não, nem quer pensar Pronto, morte Para mim morte é a pior coisa Do mundo, aliás É a pior coisa do mundo Mas às vezes a não-morte E é pior As pessoas que moram imenso tempo A morrer E tu tens de lidar com Com aquele tempo todo Eu tive uma avó e um avô Que até baterem a bota Tiveram ali anos Ah, eu sei E que foi um alívio E depois quando morreram Portanto eu não sei até Eu acho que se calhar o processo E aquela fase em que são só festais E o problema é quando há por exemplo Alzheimer em casas de Alzheimer Ainda tem que a pessoa está a definhar na cama Mas está a definhar na cama Mas depois tem momentos de presença Tem alguns momentos de lucidez Pouca Mas imagina o que é Nada, nada E depois de repente Durante dois segundos Tu vees que a pessoa está ali É como se estivesse constantemente a morrer Isso é que é chato Porque primeiro Estás a despedir-te de uma pessoa Que já não te conhece muito bem E que já não existe É o corpo É uma dor contínua É pá, sim E acaba por ser um bocado Não quero dizer fardo A morte é horrível Mas É doença crónica também É doença crónica capacitante Está a ser divertido isto Pronto, isto é a maior dor Vamos às dores mais pequeninas Ou Já que estamos a falar de dores grandes E de doenças Não sei o que O que é que achas de ligarmos A uma ou duas pessoas Que nós tínhamos pensado Faz isso Porque também liga outras pessoas Ah, tu falas aqui de pelos do nariz Como uma dor pequenina Não é pequena É pequenina Mas acho que é exagerado Para aquilo que é No outro dia Vi uma atriz A fazer depilação Aos pelos do nariz Assim para o Instagram Eu curti a cena Olha Nós temos pelos do nariz Eu não sabia Não curti Olha, eu estou a ligar Vamos dizer quem é Podemos já dizer Ainda não pode não atender Não queremos Mas podemos dizer Estamos a tentar ligar Olha, atendeu O Guilherme Geirinhas Olá Olá Olá, Guilherme Tudo bem? Olá, tudo bem Estás num sítio a dormir? Olha, estou em casa Portanto, não sei Acordaste agora, Guilherme? Não, não Sabes que eu sou madrugador Eu tenho horários de contabilista Ah é, mas não Mas porquê é que acordaste cedo? Acordaste cedo para fazer o quê? Olha, para fazer Parece uma pessoa com bastantes horários És muito regrado e retineiro Está bem Não sei Não sei o que é que acontece Moras sozinho, Guilherme? Não conheço uma fácil ideia Sim, sim Moro sozinho Ah E se te Sabes o que é que me acontece Para fazer perguntas, não é? Tu moras sozinho E se te acontecer alguma coisa Ah, pois é Tu ligas para a saúde 24 Para o 112 Imagina que tens aí um meio infarto Qual é que é o teu plano? Já liguei Já liguei Só escolhi a minha ideia Que eu não tenho olfato Ah, olfato E posso ter aqui uma E posso ter aqui uma fuga de gás E Pera lá Porquê é que não tens olfato? Ah pá, não sei É uma cena meio familiar Sabes, o meu avô não tinha Os meus primos também não têm É Castigo Não sei Deve ter havido Focadinhas lá em casa Os primos ficam Acontece Isso traz algumas vantagens Em determinadas atividades Olha Quase só desvantagens A sério? Claro Olha, pera lá E tens paladar? Normalmente quando não temos cheiro Tenho, tenho Sabes que eu gosto de dizer De ouvir mais o paladar Porque as pessoas não têm Tipo Os cegos, não é? De ouvir mais o olfato Ou audição De ouvir mais o paladar Mas por exemplo O meu avô Teve um problema do coração E foi ao prado E ele deixou de ficar Com o olfato e paladar Mas não é o teu caso, claro É pá Eu vejo mal Eu não cheiro O tatu também não é grande coisa Isto parece o contrário do Tinder Neste momento Tipo, liguei-te Não, mas imagina Ai, porque eu tenho os meus horários Sou muito rotineiro Sim, ok Não tenho olfato Depois estou em casa E tenho bué da eco Ou seja, a casa está bué vazia Com pouca rede Tem pouca rede E não tens olfato Mas ter retinas é mau Hã? Ter retinas é mau Ter retinas é mau Não, ter retinas é bom Depende E retinas também Ter retinas acima de tudo É melhor até Ó, Guilherme Diz-me uma coisa Tu, a Joana disse-me Que tu eras médico Não, tirou medicina Ah, tiraste Estudaste médico Não és médico Estudaste um bocadinho de medicina Não, não Isto é que é lindo Que é uma pessoa Está há um ano em medicina E já é médica Ah, tiveste só um ano? Sim, sim Ah, mas já vou dizer isso Há mil e nem Espera lá, não é? Então um ano não é nada, não é? Mas aprendeste alguma coisa Por exemplo Estamos a falar de dor E não sei se vocês No primeiro ano Falam disso Bem, essa transição Estás fortíssimo Nas transições Rapaz, isso é assim É rápido Tem de ser Tem de ser Salta-se Eu salto muito também Só me disser Eu ontem Eu ia estar com um aparelho cerebral Que vocês me mandaram Uma mensagem Ah, não sei Não, podes dizer Nós agora avisamos Não, não Pode ser Sim Enquanto Tu me mandaste Um voice Não foi A dizer Amanhã vamos falar Dos limites da dor Sim E eu tive Boa da tempo A perceber o que é que era Porque eu estava a perceber De dor Tipo, de dor de sangue Ah, dos dadores de sangue Nunca vem Não E era o que elas querem Que é muito obrigado Tipo, estava Não sei se dá sangue E dás sangue ou não? Não dou, pai Eu sou muito hipocondria Eu também não dou Eu também não gosto de dar Eu também não gosto de dar É assim, se eu faço o meu sangue Porquê que as pessoas não fazem o delas, não é? Sim, eu sei que isto é politicamente incorreto Mas não dou Eu também não gosto de dar O meu avô deu até aos 90 E davam-lhe sempre lanchinho depois Papo seco Com marmelada Era o que ele pedia Mas nem sempre havia Papo seco Estás a ver como está-se tudo em Portugal É, meu Mas era Portugal rural Estou a falar de Portugal rural Tu não deves compreender E se bem que conheces a tua família Ele ia lá pelo lanche Estás a perceber? Nem era pela Não, meu avô ia pelo altruísmo Mas olha Tu estavas a falar de seres um bocadinho hipocondríaco Que tipo de hipocondríaco és? És aquele que Assim que sinta algum tipo de sintoma Atira-se logo ao brufeno ou ao benron És daqueles do vou lidar com isto Com cavalo Tipo cavalo logo Não, mas Eu sou um hipocondríaco muito competente Pá, eu tenho uma relação muito particular com a hipocondríaco Estás em alta voz Espera aí, não te vás embora Não te vás embora Fala mais perto Não podes fazer as lides da casa em alta voz Está de volta já Estou? Estou de volta, estou Sim, sou vestido aqui Está, estás aí Não vais embora Não me abandonas Não, não Ah, é o que dizem todos Sim, desculpa Estavas a dizer És hipocondríaco Mas muito competente Pá, eu sou hipocondríaco Não, sou competente sim Porque é que eu digo Pá, ou seja Hipocondríaco isto é um Isto é um espectro muito Eu sou realmente feliz Espetro Sim Desculpa Isto é uma Pode haver aquelas pessoas com hipocondríaco Que É pá Sim, e dá sempre cancro Agora eu consigo mesmo replicar os sintomas de todos todos A sério? Ah, eu também sou assim Eu também sou assim Eu sou ótima Tipo, por exemplo Dá-me aí Desculpa Deixa eu falar Um ataque e emocionância magnética Porque eu achava que tinha um aneurisma Eu também já fiz uma Eu também já fiz porque me doía a cabeça e achava que tinha um aneurisma Eu fiz à mama Porque a minha mãe morreu disso Ah, pronto Mas e depois de teres feito Depois de teres feito Começaste Ou seja Resolveste isso Ou continuaste a achar que tinhas? Não, não Depois já nem sequer tinha sintomas Foi só de achar Pois Foi como aconteceu Pronto A mídia que me acontece A mídia que me acontece É tipo Quando é a escenas físicas Eu já resolvi Agora quando é tipo Da cabeça Tipo Eu não consigo ver um 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 Torre psicológico Um filme de torre psicológico E de cá Tenho tudo Pois Como são coisas que não é fácil Eu diagnosticar Olha É como eu e a gravidez Pensei que estás sempre grávida Eu penso sempre Ai eu também Todos os meses É horrível Todos os meses É horrível Mesmo que não faça sexo Aliás Sempre que toma pílula Digo 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 o nome da criança Que estou a matar Sim Diz Que não está a nascer Tchau Francisco Imagina Sim Tu se for de hipocondria Que é mesmo Competente Lá estás Ou seja Estás grávida E a barriga cresce Pronto Mas no meu caso Se crescer mais rebento Não é Mas não Não Eu acho que Não mas estás bem Eu acho que estou grávida Eu acho que isto é uma cena Sim Eu sei A gravidez psicológica Acontece muito a cadelas A cadelas E a pessoas da rábida Olha E a porco-espinhos Guilherme Muito obrigada Por teres falado connosco Eu queria portar mais qualquer coisa Rita quer perguntar-te coisas Afinal Mas eu esqueci-me completamente Mas espera lá Espera aí Então Mas ficamos todos à espera Não há problema O que é que te dói agora O que é que te dói O que é que te dói agora Guilherme Neste momento Sim É pá Os ouvidos Se impulsas jogar paddle Ah paddle claro Jogas paddle ali debaixo da ponte Claro Eu soubesse Não não Mas é que eu no outro dia fui andar Não sim sim Mas jogo jogos E aquilo é muito a giro A que horas Agora és tu Agora Está a ficar desconfortada Está para mim também Não para mim não Espera aí que ele pode estar a dizer coisas Diz Guilherme desculpa Não estava a dizer Só que já joguei paddle em todos os cantos de Lisboa Portanto já joguei nisso Porra Portanto se alguém estiver à procura de um gajo forçado em paddle Tu não queres experimentar Joana Paddle Quero Então combinam já Eu sou melhor em ténis e bowling Combina Sim não Hã? Vocês vão não ser para o convés do pé Vós tem que fazer um programa Sabem que eu sou ouvinte Não é? Sim Em que não há parte Nem combustível nem sexual Não fomos para a parte sexual Não fomos Não fomos para a parte sexual Estamos a falar de um encontro de paddle Onde não há sexo aí Ou há E eu não estou Não há Há sexo no paddle Há sexo no paddle? Não há Então pronto Olha É tudo aberto O paddle Sim ténis há imenso Mas o paddle não Acho eu E no bowling também não vejo muito sexo no bowling Então não é Ah lógico Porque o paddle é O paddle é joga-se sempre o par O som era louco Era uma canzana Pois era Eu consigo imaginar Olha quem está a usar isto agora para a cueca senhor Guilherme? Pois é Nós estávamos bem Ah 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 Olha Guilherme Guilherme muito obrigado por teres atendido As melhoras para o teu pulso ao punho Um beijinho E obrigada por teres atendido E boa vida Não sei se nos vemos Beijinhos Guilherme obrigado Beijinhos Obrigado por teres atendido Olha estás a Queres divulgar alguma coisa? O teu podcast Eu não preciso de nós Sozinho em casa Podcast para divulgar Que saiu agora o episódio 60 É lá Uhum Que está Para cá te falei disso Para cá te falei para o pandeiro Pois vai saber não é? E está disponível em todas as redes de podcast Spotify Apple Podcasts Exatamente Pronto É isso mesmo Ok E não tenho nada para divulgar Neste momento estou a descansar dos católicos Fazes muito bem Mas vou estar quando? Não sei É Mas vou estar quando? Já tens data para regresso com o novo solo Ou estás a descansar aqui a vez? Não Faz bem Sim Deixa-te estar Está bem Está bem Então vá Beijinhos e bom trabalho Obrigada Beijinhos Obrigada Obrigada Beijinhos Obrigada Olha Deixa-me já dizer-vos Que nós gostamos Gostamos sempre quando a malta colabora connosco E nos atende o telefone Muito obrigada Mesmo que se sintam às vezes maltratados Não estão a ser maltratados É humor É humor Estamos a brincar Mas nós não o maltratamos É disso a parte de castigo de Beto Ah é só É só porque Mas acho que é dos melhores castigos Mas é assim Não pode ser tudo bom Ah uma coisa tem de correr mal Sim Mas ouve Eu não tenho nada contra Betos Nem eu Atenção Tenho nada contra Betos Não Eu não tenho Nada contra Betos Nada Aliás fazendo uma média Eu só não tenho Quando acho Deixa-me dizer-te uma coisa Eu só não curto quando Os Betos Chamam labregos A toda a gente Que não é de Lisboa Ou Porque há Betos em todo lado Há Betos de Leiria Até há mais Betos Todos iguais Todos iguais Os amigos Eles conhecem-se todos Todos têm emprego Não há ninguém a passar mal A não ser que sejam Betos Perderam tudo Eu acho que é um bocadinho previsível E para mim Pronto Eu só tenho a dizer que Entre namorar com pessoas A quem eu tenha de pagar o bilhete de comboio Ou pessoas que venham no mini Eu prefiro as pessoas que vêm no mini Não temos que obviamente nada contra As pessoas não têm culpa de nascer nem ricas Mas porquê que estamos a falar sobre isso? Não sei porquê que estamos a falar sobre isso Não acho necessário E pronto E por mim Venham a nós os Betos todos Estou muito bem com isso Vão à Joana os Betos todos Olha Sim que estás comprometida Olha Vamos falar do limite mínimo da dor Estou e bem E vais casar e engravidar Sim Limite mínimo Eu estava a dizer Que sempre que tomo a pílula Isto foi mais ao início Para chatear o Pedro Sempre que tomo uma pílula Digo o nome Sempre que devia ser todos os dias Não é? É todos os dias Ou está a falar todos os dias É todos os dias Existe na pausa Dou o nome à criança Que podia ter nascido Se não tivesse tomado Digo assim Chau Francisco Adeus Lenor Até daqui a Nunca não é? Porque nunca vai nascer A mesma criança Pois eu fazia Quando achava que estava grávida Quando era mais nova Mesmo os anos Não, bati a boa na barriga Tipo Morre, morre Eu se calhar comecei a fazer sexo Sim Também não preciso Sim, não quero Olha, temos de acabar isto Não temos nada Espera aí Então, mas espera Limite mínimo da dor São as palmadinhas no sexo Ah, Joana Não vais sempre para aí Não é isso Mulher não tinha razão Mulher não tinha razão Mas está aqui escrito, caralho E quem disse esta merda Até foste tu Não fui eu Mas não é porque é assim É assim Vamos lá ver Eu disse, mas dizia Olha, isto é um bocado óbvio É um bocado óbvio e no gênero Porque é aquela dor Porque uma pessoa Há um espectro de dor Que até determinado ponto E em determinado contexto É agradável Um asfixiar um bocadinho É, pai Um bocadinho Ou prender os punhos Olha-se que a foi Pronto Algumas trincas Mas mordi delas aqui Que depois ficam Algumas nóduas negras Arranhões nas costas Eu tenho muito medo De arranhar por causa dos sinais Ah, sim Sim Os sinais de fogo Já dizia o senhor lá de Coimbra O Jorge de Sena Só para dar aqui um Pronto Esse é o tipo de dor Que eu gosto Mas por exemplo O quê? Que sabe que se pode gostar Olha Quando Olha que se pode gostar No geral Uma unha encravada Dói Mas uma pessoa consegue lidar com a situação Basta pôr fucidin Há mais dores Pelos encravados Dói muito Mas olha Dores para mim a sério Acabar uma relação Ou pior Acabar uma não relação Que é quando só uma das pessoas Está convencida Que está numa relação E a outra pessoa Anda na boa Isso Não O quê? Não tenho nada a ver com isso Nada a ver com isso Outra Chatear com uma amiga É horrível Nunca me aconteceu Porque quando eu me chatei Nunca é com amigas Mas dá para resolver Também não Eu também não me chateei nunca Com nenhuma amiga Mas há rufos O melhor é Na próxima vez que estiverem juntas Não falam sobre Absolutamente Nada Nem dirijam Nada Fiquem só caladas Olhar uma para a outra Ou falem um bocadinho Já pela rama Tipo Ah pá Fomos um bocado de parvas Ah que se foda Vamos ir lá Vamos lá Eu acho que se deve falar Até a exaustão Claro que achas Pronto Olha Amigdalitas Eu já não tenho Ah é verdade Já não tenho amigdalitas Mostra lá Amigdalas Não é amigdalitas Eu não vou mostrar Que estou cheia de catarro Não Tu tens de Foda-se Tu tens de mostrar Que tu tens Para verem a diferença Marcos Estiver muito a gosma Tiras não é Não tenho Mostra-te tu Língua para fora Língua para fora Para cima É isso Para baixo Eu sinto que isto pode ser editado Em men Como vocês veem Não tenho amigdalas A Joana tem Eu tinha muitas amigdalitas Ao ponto de ter criado Um líquido no joelho O joelho é aqui O líquido no joelho Mas há outro também E tive que tirar Com uma seringa De um milímetro Que doeu muito E andei de moletas Durante uns tempos E depois fomos Fui operada Tiraram umas duas E a partir daí Nunca mais tive amigdalitas Mas tenho problemas de ouvidos Olha Que era uma cena Que eu não tinha Para com isso Está sem tampa É isso que eu estava a dizer Queres ensinar às pessoas Como é que se lida Com a dor Com a almofada É verdade A forma que eu lido Com a dor A melhor forma De lidar com a dor Acho eu Mas é mais frustração Quando estou irritada Porque antes da dor Se vem aquela parte Da irritação Eu uso uma almofada Mas não é para Não é ainda É a almofada cá em cima Antes de continuares Vou só lembrar-vos a todos De uma perla que há na internet De um rapaz Que estava a jogar World of Warcraft Numa consola E que perdeu E que fica tão irritado Tão irritado Vai para cima da cama Enfia o comando no cu Tipo de tantos nervos Tipo não Ia pôr Que é uma espécie De flagelação Não mas o vídeo Está delicioso Desculpa Não está nada Oh Rita É o ser humano No seu Não Eu a sério Não acho mesmo graça a isso Desculpa Papel e gente Que é só para não sejar As camisolas do Unas Então mas sei mais rápido Ou assim E faz conta que isto É uma almofada Não é E vocês Estão em casa Ou estão Não querem que os vizinhos Ouçam A vossa irritação A vossa irritação E basicamente Basta colocar a almofada Contra a cara E dizerem aquilo que vocês Querem dizer Olha eu acho que estou a precisar Dessa merda Então Espera lá Mas tens de pôr papel Para não sujares As camisolas do Unas Foda-se Vou usar Boa esta merda É tão bom É que sabe mesmo bem Faz lá Mas achas-se que se percebe Se eu disser nomes Não sei Experimenta Pois corta Mas podemos pôr um pi Marco Podemos pôr pi Ele disse que sim Ele disse que sim Cuidado Pois o problema É que quem tem problemas Garganta O problema é que quem tem problemas Garganta É lixado porque ficas Um bocado Não é? Eu acho que me fez mais ou menos bem Olha Faz bem bem Porque libertas muito E ninguém ouve Por isso sim Uma pessoa deve sofrer em silêncio Ou contra uma alfada Estou bem intensa e babada Gritando Mas geralmente o cenário Dá a origem Nunca fizeste isto Em casa Não Experimentem malta E por favor comentem aqui Em baixo O que é que vocês o fazem Para lidar com a dor Sim O que eu fiz da última vez Eu vejo comédia também Fiquei mesmo magoada Sim Comédia é o melhor Pus placebo no carro E fui a ouvir Já que era Podem tomar Também é uma coisa Não, não tomem coisas Placebo Que seja placebo Smarties Bom, vamos à conclusão Temos que terminar Acho que Tivemos para usar esta almofada Só que é a almofada do rabo do Unas Mesmo virando Não nos Não ficamos isentas de Do rabo do Unas De colis do Unas Sim É o colis imunitas Bom, a dor faz parte da vida Para lá, para lá E a Rita queria explicar Uma frase que a mãe dela Também dizia Que Que era o que? Se não houvesse dor Ah, exatamente Não, ela dizia assim Se não houvesse tristeza Não sabíamos nunca O que era a alegria É o pressuposto Da exigência dos contrários O básico da filosofia Só que eu tinha Era muito pequenina Não, e ainda bem Que ela te explicou isso Porque é verdade Temos que aceitar a dor Como parte do processo da vida Mas se não houvesse dor Eu estava melhor Se não houvesse dor Nós já sabíamos o que era a felicidade É como diz o meu psicanalista Estamos inscritos na vida Se sentirmos coisas E cuidado Usem designs Quando estiverem a cozer Porque as agulhas picam E não é agradável E não é agradável Eu gosto mais dos de alumínio Porque os de plástico Parece que estás a pôr um preservativo no dedo E os dedos não engravidam Nem sequer sabia que havia de plástico É, há de plástico São péssimos Vamos cantar então? Vamos sim BANA Podemos cantar para a almofada Dois O que é que achas? Não podes usar a do Unas Sim Nada que não tenha feito já, não é? Sim Vamos dar-nos o papel Sim Então vai Um, dois e três BANA 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 Ah, antes de se ir embora Já devemos ter dito isto do início Vamos estar dia 29 de Fevereiro No Maxime Bilhetes à venda na Ticket Lime 10 euros Porque dia 28 já esgotou Graças a vocês Muito obrigada Obrigada E assim será para sempre Portanto, vão escutando datas Que nós vamos abrindo outras Olha, nós gostamos muito isso De terem escutado Obrigada Espero que seja um bom espetáculo Se não for Desculpem Sim Devolvemos Não devolves Devolves tu Vamos qualquer coisa Sim Não devolves o quê? Um dedal Olha, bora distribuir dedal Beijeira Não sejas trafulha Beijinhos Oh, Bela Vem com o bem Até para a semana Tchau Tchau